Aí, quando você batalha assim, em BH, assim, você acha que é assim, você vê mais sua torcida quando você vai batalhar fora, assim, você fala, pô, hoje não vai tá minha rapa, eu tenho que mandar bem, qual é a dificuldade de, pô, jogar em casa e jogar fora? É, você acha que existe? Na batalha tem assim, você vai batalhar assim, mano, eu acho que existe, jogar em casa é sempre mais confortável, não vou dizer que mais fácil, tá ligado? Mais confortável, então, tipo assim, você sabe que a galera te conhece, você sabe que você vai falar, por exemplo, gírias específicas da cidade, da sua quebrada, você tá ligado, então, tipo assim, você tem esse conforto, quando você tá na área dos outros, velho, é os camaradas da galera da cidade, é tipo, as gírias do Lu, você não conhece as ruas, você não sabe, então eu acho que isso dá uma segurança, mas nem sempre, mano, porque se o cara é de outro lugar e te come na rima, velho, não tem... Aí fica pior, né? Aí fica, não tem jeito, se você, mano, se você, aí se você, se você ganha pá, fica feio pra você, velho, você ganha roubado, tá ligado, do cara que te amassou e perdeu só porque é de outro lugar, mas rola muito, normal. É foda, né? Você gravava suas batalhas? Você tinha esse costume, alguns falavam, pô, vou gravar minhas batalhas, vou postar os melhores. Então, a família de rua, ela sempre filma, tipo assim, desde que eu, acho que no começo os cara não filmavam muito, mas a partir do momento os cara começou a filmar, assim, né? Porque eu conheci a parada pelo YouTube, tá ligado? Então, todas as minhas batalhas com a família de rua, elas estão registradas no YouTube, tá ligado? É, o Bob13, ele veio aqui esses dias, e aí eu falei pra ele, eu falei, porra, teve uma parada lá do Major RD e tal, que ele falou que pra ele ser reconhecido na parada, era muito foda. Ele falou, porra, às vezes eu ganhava batalha e eu ia falar pros caras, porra, por que meu vídeo não foi pro ar? Os caras falavam, não, deu problema no HD, o bagulho sumiu, e tipo assim, era uma parada que desfavoreceu muito ele, né, mano? É, óbvio, tá ligado? Então, é... É um bagulho muito foda, é esse lance aí. Agora... Mas lá em BH, meus vídeos tá tudo lá, viu? Que eu fui esculachada... Até os que você perdeu, o que você ganhou? Que eu ganhei... Ou você gosta de postar os melhores? Não, nem era eu que postava, não, filho. Era os caras. Lá em BH, é, filmou, vai postar. É, é uma parada, mas... Você mandou bem, bem, você não mandou. É, por exemplo, tem uma batalha lá no Tank, que é com o Johnny. Mano, teve até quarto round na batalha, tá ligado? E aí eu... É difícil ter um quarto round na batalha? Normalmente não se tem, tá ligado? Aqui no Brasil, não, tá ligado? Caralho, foi boa a batalha. É, aqui no Brasil, não. É, batalha no Rio é sempre bagulho pega fogo, tá ligado? Puta, lá é mais pederastia, né, mano? É, lá é. Então, você tem que ir preparado pra... Então, se você desce o nível, os caras descem o nível, você vai descer e o bagulho vai ficando... E a galera da plateia gosta, tá ligado? A deep web... Sangue esquenta, sangue esquenta, mas aí, tipo assim... E aí eu perdi, essa batalha tá lá na internet, tá ligado? Então, tipo... Comigo não teve muito isso, tá ligado? Mas, tipo... Lá em BH, velho, os caras sempre teve o costume de gravar, então tem esse registro. Aí quando eu fui no Rio, já tava numa época que os caras também estavam gravando. Eu fui no Tank, eu fui no... Acho que na Batalha da Trindade também, e aí tem filmado. E aí tem bastante registro meu de batalha no YouTube, velho. Não no meu canal, mas se você pesquisar lá, Clara Lima versus, vai aparecer muito. É, isso daí é muito importante porque ajuda a projetar o MC, né? Ele falou, porra, isso daí me desfavoreceu muito porque... É, várias batalhas eu ganhava e não aparecia ali. Aí algumas eu perdia e aparecia, tá ligado? Quando eu era um MC meio que da casa e tal, favorito dos caras. E é uma parada que eu sou muito encanado, né? Porque eu penso assim, tipo, aquilo ali envolve muito sonho, né, mano? Muita expectativa. A pessoa deixa muita coisa de lado pra se dedicar àquela parada ali, né? Sair de casa, né, boy? Deixar a família em casa e vai. Não, às vezes gasta até um dinheiro que não tem, né, mano? Que não tem, mano. Lá, eu e o Cris, tipo assim, lá em BH, dá pra você pegar... Não sei hoje em dia, que eu não tenho mais o hábito de fazer isso, mas... Dá pra você pegar muito o ônibus, assim, na porta da frente, que aí tem a... Pode crer. E aí fala, motor, dá moral no próximo aí e desce. Tipo, inúmeras vezes a gente foi pra batalha dessa forma, tá ligado?